Voltando para o último bloco do Conexão Empresarial, sempre transmitido pela sua querida DocTV e pela rádio ativa Rádio Web das Faculdades Integrares e Criativa. O professor Wilson estava nos falando aqui que dá para ganhar dinheiro com o título do Tesouro Direto, para o Tesouro Federal, título da dívida pública. Além disso, quais as outras opções? Bem, se eu consigo entender que o cenário brasileiro não é benéfico, que eu tenho uma série de problemas, que eu vou ter uma desaceleração da economia, eu também, por exemplo, posso fazer algum investimento em moeda estrangeira. O dólar deu uma estabilizada agora, né? Deu uma estabilizada, ele chegou a bater por volta de R$3, um pouquinho menos, foi uma correção que ele teve. E agora ele, depois dessa correção, ele voltou a subir e agora ele está... R$3,17? É, alguma coisa assim. Vai permanecer por isso aí? Ou permanece... É porque tem uma bola de cristal para o Conexão. Ou permanece ou vai aumentar. E por que eu estou falando isso? Eu só aposto que ele aumenta. Aposto que ele aumenta. Por que eu estou falando isso? Geralmente, quando a gente tem um aumento da taxa de Selic, Estou pagando por volta de R$3,75, a intenção, o mercado, o mercado internacional, olha para o Brasil com bons olhos. Não existe nenhum outro lugar do mundo que vai pagar título de renda fixa nessa casa. Nem a Venezuela não paga. A Venezuela não paga. A Argentina também, a Argentina não paga, porque ela nem paga dívida. Dá calote mesmo. Então, assim, num cenário mundial sem crescimento, a intenção é de que o dólar viesse para o nosso país. Com uma maior quantidade de dólar, menor seria o valor de S&P. Só que os países em desenvolvimento, até mesmo a China, a Europa, os países desenvolvidos, perdão, e os Estados Unidos, hoje eles já estão com a taxa de crescimento. E são países onde tem uma segurança muito maior para investir no capital. Então, você tem uma escassez de dólar. Então, eu tenho uma escassez de dólar no nosso país. Por quê? Por qual motivo eu vou aportar dinheiro no Brasil, sendo ali que eu tenho uma maior segurança, sendo que o rating desses países hoje é melhor do que o do Brasil. Então, o investidor prefere não correr o risco. Na verdade, quando eu aumento a minha S&P, eu estou dizendo para as pessoas, como o meu risco é maior do que o outro, eu estou te pagando mais. Exatamente. Isso também, de certa forma, afugenta o dólar. Exatamente. No cenário onde eu tenho a Europa, China, eu tenho os Estados Unidos. Mesmo que está muito mais bem equilibrado, a China está melhor. Muito melhor do que o Brasil. Pô, já está perdendo o Peru, rapaz. Muito melhor do que o Brasil. Então, o investidor internacional parte desse princípio. Não há por qual motivo ocorrer esse risco de aportar recursos no Brasil. Você aconselharia um cliente seu a apostar no dólar? Agora, se ele apostar, o dólar deve ter um aumentozinho. Eu não acredito que seja um aumento tão significativo. Você acha que isso é um prazo que é seis meses? É, mais ou menos. O que eu aconselharia é realmente quem tem capital disponível com essa... E o que é quem tem capital disponível? Sendo o quê? Cinquenta mil, sessenta mil, trinta? Tesouro direto eu consigo aplicar aí com cem reais por mês. Sim. Só que eu tenho que entender que esse recurso vai ficar parado. Eu não tenho... Não é uma poupança que eu posso resgatar. Não é uma poupança que eu posso resgatar. É um dinheiro que eu não preciso dele agora. Exatamente. Então, eu aconselharia a começar com práticas públicas. Não há necessidade de eu fazer aquele aporte total. Agora, 13, 25. Até porque a gente tem um viés ainda de crescimento dessa taxa selic. Posso fazer aportes de forma gradativa. Esperando ela chegar. Isso. Esperando ela atingir ali o que é a estimativa hoje, até o ano que vem, de 16%. E aí, depois eu consigo ali ter esse cupom de forma semestral ou fazer o resgate final... LCA, LCI, você aconselha? Letra de... Letra de crédito, agrícola e... Imobiliário. Imobiliário. Eu aconselho. Ela também aumenta. Ela não tem IR, igual o Tesouro Direto. Certo? Só que o investidor tem que realmente saber em qual banco, com qual instituição... Só pode ser pessoa física, pessoa judicial, pessoa física. Ele tem que saber com qual banco, qual instituição realmente que ele está trabalhando. Porque, para a LCA e a LCA igual poupança, eu só tenho ali uma margem, uma garantia de 250 mil de valor aplicado pelo Fundo Garantido de Crédito. Assim, desse valor, o risco é de pulverizar. Então, deveria pulverizar. Deveria pulverizar. Exatamente. Porque eu não tenho o risco infinitamente menor de que todas as instituições quebrarem ali no mesmo tempo. Certo? Professor, Caratinga, você da última vez falou que Caratinga poderia se verificiar, hoje em dia você veio, com o café por causa do dólar e da exportação. Você continua mantendo essa posição? Continuo mantendo essa posição. Mas lembrando que quem trabalha na área rural, mais especificamente com o café, tem que sempre entender ali qual a quantidade demandada, tanto a nível local, a nível nacional e a nível internacional. Porque nós temos o café balizado. A comodidade. Então, aí entra a questão de demanda, entra a questão, às vezes, de produção, safra, entra e safra, quebra. Se o café continuando dessa forma, a nível internacional, o setor, ele continua beneficiado. Então, isso pode ser uma grande salvação da lavoura para a economia local. Para a economia local. Lembrando que a alta do dólar, igual nós já falamos, ela também não é de todo ruim. Empresas que trabalham no setor de exportação, saem realmente lucrando infinitamente mais. Casos, igual, por exemplo, que nós fornecemos carne a nível nacional para a Rússia, para outros países, todo o setor que trabalha com bovinos e suínos e até aves, eles estão rindo de eucrídia a orelha. E se quiser saber como aplicar na bolsa, é só te perguntar, não é isso? É só me perguntar. Eu tenho o maior prazer em ajudar, em ensinar, mostrar como funciona. Eu só quero te agradecer pela sua vida. E eu gostaria de, você já conhece de casa, já conhece a nossa tradição. Quem vem aqui tem que mandar mensagem para o nosso amigo telespectador. Qual que é a sua mensagem nesse momento de adversidade econômica? Bem, nesse momento a gente tem que buscar crescer. Buscar uma forma, às vezes, de investimento que seja rentável para o nosso negócio. Lembrando sempre de ter um planejamento, para que a gente acabe não contraindo, às vezes, um recurso de uma forma equivocada. Lembrando que, apesar desse cenário ruim, existem ainda formas de se obter retorno. O que muita gente, às vezes, acredita que seja um cenário ruim, pode ser um cenário desafiador e uma oportunidade de ampliar o negócio e de ter um crescimento. Obrigado, professor, por ter vindo, professor Wilson. E eu quero te falar uma coisa, terminar esse programa na adversidade, procure sempre uma oportunidade. Essa foi a intenção, a ideia do programa de hoje com a vida do professor Wilson. Quero agradecer pela sua participação, pela sua presença, por ter nos assistido e que nós tenhamos um bom encontro no nosso próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto